Fala galera, sigamos aqui nesse evento top, hoje dia de Influência Cash aqui no Clube Homes em São Paulo, Avenida Paulista, um evento maravilhoso, muito network, claro, muito, mas muito conhecimento e muita gente incrível passando por aqui, como essa mulher, que também é uma, aqui tá cheio de imagens, os cara pegou pesado na questão embaixador, os cara chamou só os top, passei embaixador aqui do negócio, e quem não conhece a mulher ainda vai conhecer, que é a Michele Ferreira, seja bem-vinda ao canal e obrigado pela honra. Muito obrigada Jefferson, muito, um prazer estar aqui com vocês, foi um prazer esse convite do William, da Influência Cash, estar aqui participando desse evento, que é maravilhoso né, a oportunidade de informação que a gente tá tendo hoje é incrível, é incrível pra converter em trabalho, pra conhecer gente, pra nossa, já fiz muitas amizades, já conheci muita gente bacana, já te deixei super à vontade, tá sendo maravilhoso, maravilhoso mesmo. E vem cá, como é que surgiu, o que que você apronta nas redes sociais, que você ganhou o direito de ser convidada como uma das embaixadoras dele aqui, pra ser embaixadora não é pra qualquer um, você fez alguma coisa ali que a galera curtiu, o que que você apronta nas redes sociais? O que que eu apronto? Eu sou cabeleireira, eu sou maquiadora profissional e eu ensino também, eu dou aula, enfim, e eu levo meu conteúdo pras pessoas disso, trazendo um pouquinho daquilo que aprendi em mais de 10 anos de profissão, eu levo pras minhas redes sociais. E nisso eu fui crescendo organicamente, as pessoas foram vindo, as pessoas foram identificando e aquele dia a dia também da gente, a gente tem que ser espontânea né, a gente tá mais preservada, e as pessoas gostam disso, e assim a gente foi fazendo amigos, mais do que números, a gente fez amigos, eu fiz amigos, e esses amigos que me acompanham, e eu ganhei o direito, e não só o direito, mas eu falo que é o privilégio de estar aqui hoje, como embaixadora também, da influência. Que maravilha de verdade, vem cá, o que que a mulherada mais gosta de ver, o que que você paga, qual que é a dica que a mulherada mais pede pra você colocar no seu canal? Muito maquiagem, muita maquiagem. Como eu faço alguns artistas também, eu trabalho também com algumas pessoas em podcast, enfim, eles sempre tão me perguntando dicas sobre maquiagem e foto filmagem, estúdio, TV, sempre que é um pouco mais diferente do que o normal, passarela, enfim, eles pedem muito essas dicas, ah, como que sai, como que eu faço no vídeo, como que eu faço pra ficar diferente, e não é ficar diferente, é só real, essa beleza. É essas coisas que mais me pedem, de verdade. E uma coisa, foi bem importante você tocar nesse assunto, pra galera poder entender que tipo, a maquiagem ela não é universal. Sim, sim. Tem a maquiagem pra você pra uma festa, e depende do tipo de festa mesmo, tem uma maquiagem pra você ir pra um casamento, pra você ir pra uma balada, pra você ir pra um aniversário, pra um batizado, pra você tirar foto e pra você filmar. Mas peraí, não é a mesma coisa? Não. Não. Não tem nada a ver. Tem nada a ver com você, principalmente, mano, maquiagem pra foto externa é uma coisa, maquiagem pra estúdio já é outra. Olha como ele entende, gente. A gente tem que tá dentro, a gente tem que tá por dentro. A cara, não adianta colocar maquiagem aqui, que não tampa, a gente vai deixar a barba, obviamente, pra esconder a feiura, entendeu? Mas aí tem que saber, porque eu também sou fotógrafa, eu também sou videomaker, então a gente tem que saber. Eu tenho que olhar e saber o tipo de iluminação que eu vou usar numa filmagem externa, numa filmagem interna, então eu preciso realmente saber disso. Às vezes a maquiagem tá leve aqui, mas na hora que acende a luz, ela estoura. Estoura. Entendeu? Isso significa totalmente o seu trabalho, tem que ser um casamento, na verdade. O maquiador, ele tem que fazer um casamento com o fotógrafo, com o videomaker. Esse casamento que vai render um trabalho muito, muito, muito bom pra pessoa e todo mundo gosta, né? E rende mais trabalho, é assim que funciona. Com toda certeza. Então vocês já perceberam aí que não adianta fazer uma maquiagem universal pra tudo. Não. Não vai rolar? Não vai rolar. Ah, mas eu gosto. Ok, se você gosta, é uma situação. É uma outra pegada. É um problema seu. Mas, já sabe, tem pessoas que estão passando dicas pra vocês, explicando que, tipo, não é assim que a banda toca. Tem outros caminhos a serem levados, né? E olha, o conteúdo que você leva realmente é maravilhoso, porque tem que ser mostrado todo esse lado. Ah, mas tem muita gente que faz maquiagem, que faz cabelo. Sim, mas cada uma explica de um jeito. E ali você também vai poder se identificar. Putz, eu gostei mais dela. Gostei mais da outra. Cara, aí você vai vendo quem que você mais gosta. Mas o importante é que todas estão te ensinando a ficar lindas, a ficar lindo. Nenhuma tá passando nada pra que vá te prejudicar. Né? Então, você faz sua escolha, obviamente. Mas aproveita. Segue bastante essa mulherada que tá tendo muita dica incrível aqui. E no canal dela tem muito mais. Fica à vontade. Vou dar mais uma dica, assim, de ouro pra vocês. Sempre procurem a referência profissional do influenciador. A gente fala sobre o nicho, mas vocês procurem. Ah, ele é maquiador. Ok. Mas ele é maquiador profissional voltado para o quê? Vê se ele procura estudar, se ele tá sempre fazendo reciclagem, o que ele tá fazendo. Por quê? É assim que ele vai te dar uma métrica de qualidade se a pessoa é bacana naquilo que faz ou não. Então, procure sempre isso. Faz uma métrica. Procure o que ele faz, onde ele se formou, o que ele tem feito, o que ele tem reciclado. Enfim, procurem coisas de valor, conteúdo de valor. Pra te entregar, realmente, aquilo que vai ser favorável pra você. Ele sabe mais do que eu. Verdade. Verdade. Mulherada de casa, vou repetir. Não tem mais desculpa pra não se cuidar, véi. Como eu falei aqui, ah, mas eu não tenho dinheiro. Cara, essa mulherada tá passando dica pra vocês, não vai nem gastar quase nada. Vocês vão pegar o produtinho que tem na casa de vocês, que tá lá guardando, você nem usa. Você vai poder fazer uma misturinha boa ali, que o meu cabelo não vai cair. Porque elas vão te ensinar a fazer de uma forma bonita, uma forma legal. Você vai ficar elegante gastando pouco, ou talvez, como eu falei, nem gastando. Coisa que você já tem na sua casa. Então, não tem desculpa. O menos é mais. O menos é mais. O menos é mais. É regra. É regra. Aprendam isso. Olha, de verdade, que honra estar com você, poder mostrar você um pouco mais pro mundo. Deixe o seu Instagram pra galera poder te seguir. O meu Instagram é michelle__. Michelle com dois L's. Underline oficial com dois L's também. Não sei por que tanto de L, mas é L a minha vida. Por favor, venham lá, conheçam o meu trabalho e se gostarem, faz parte da família também. Obrigada, gente. E é isso, galera. Segue a Michelle aí nas redes sociais e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.